Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se inscreva e ative o sininho para receber as novidades semanais do canal. Eu fiz o anel mágico, tem anel mágico no canal para destros e canhotos, mas se você preferir, pode fazer de seis a oito correntinhas, vai depender da tensão do seu ponto, ok? Dentro do anel mágico, vou subir três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto e mais um ponto alto. Vamos ficar com dois pontos altos. Três correntinhas de espaço e mais dois pontos altos. Um, dois, três correntinhas e mais dois pontos altos. Um, dois. Pessoal, eu fiz seis duplinhas de ponto alto separados por três correntinhas. Cheguei aqui no fim, vocês terminem a de vocês. Cheguei aqui no fim, vou prender com um ponto baixíssimo. No segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. vou entrar nas três correntinhas e fazer um ponto baixíssimo. Caminhamos até o intervalinho. Um, dois, três correntinhas, formando o nosso primeiro ponto alto. Dentro da argolinha, vamos fazer cinco. cinco. Então, eu tenho aqui o meu primeiro. Dois, três, quatro, cinco. Ficamos com cinco pontos altos dentro da argolinha. Três correntinhas de separação e no próximo intervalinho, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Três correntinhas de separação. Sobre as três correntinhas, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, terminei a minha carreirinha de cinco pontos altos separados por três correntinhas. Uma, duas, três. Na terceira correntinha de cima, vamos prender com ponto baixíssimo. Então, a sequência vai ficar assim, ó. Em cada intervalinho de três correntinhas de baixo, nós fizemos cinco pontos altos em cima. E três correntinhas de intervalinho, a volta toda. Agora, no segundo ponto alto, vamos prender com ponto baixíssimo. E sobre o terceiro ponto alto, um ponto baixo. Sobre o terceiro, tá? Laço a agulha. Dentro do intervalo, nós vamos fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui no terceiro ponto alto e sobre ele, vou fazer um ponto baixo. Laço a agulha. No próximo intervalo, vamos fazer mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no terceiro ponto alto, um ponto baixo sobre ele. Laço a agulha e dentro do intervalo, vamos fazer mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Venho aqui no terceiro ponto alto e sobre ele, um ponto baixo. E segue a sequência. Terminei a minha sequência. Chego aqui, ó, onde nós fizemos o primeiro ponto baixo. E prende com um ponto baixíssimo e arremata o fio como a gente faz sempre. Pessoal, esta flor dá para pôr como aplique em tapetes ou utilizar em qualquer trabalhinho que vocês quiserem. Se vocês quiserem que eu ensine folhinhas para aplique, deixa aqui embaixo nos comentários e eu faço para vocês alguns modelinhos, ok? Pessoal, em qualquer ponto baixo que nós fizemos, vocês vão prender o barbante da sua preferência. Eu estou utilizando o fio cru. Trazendo o fio para não precisar arrematar depois, prende com dois nozinhos. Introduzo a agulha, puxo o fio para frente e vamos fazer três correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto. Duas correntinhas de separação. Então, na primeira vez, nós vamos ficar com cinco correntinhas. Laço a agulha, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Ficamos com o Vzinho. Ok? Três correntinhas de espaço. Venho aqui sobre a pétala. E sobre o quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Três correntinhas de separação. Dois, três. Venho aqui sobre o ponto baixo e vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E no mesmo espaço, um ponto alto. Formando mais um Vzinho. Três correntinhas de espaço. Venho sobre o quarto ponto alto e sobre ele vamos fazer um ponto baixo. Pessoal, terminei a minha sequência. A nossa sequência vai ficar sobre o ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto formando um Vzinho. Três correntinhas de espaço. Três correntinhas de espaço e sobre o quarto ponto alto da nossa pétala, um ponto baixo. Três correntinhas de espaço e sobre o ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas de espaço e sobre o quarto ponto alto, um ponto baixo. Essa foi a nossa sequência. Agora nós vamos na terceira correntinha de cima do primeiro ponto alto fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Para fechar. Dentro do Vzinho, um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas formando o nosso primeiro ponto alto. Um ponto alto e mais um ponto alto, dois pontos altos, ok? Duas correntinhas de separação, só duas. E no mesmo intervalo, dois pontos altos. Um, dois. Ficou assim. Laço a agulha e sobre o espacinho, onde nós fizemos as três correntinhas, vamos fazer três pontos altos, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Ficou assim. Laço a agulha, venho aqui sobre o ponto baixo e vamos fazer um ponto alto sobre ele. Laço a agulha e sobre as três correntinhas, novamente, três pontos altos, um, dois, três. Venho novamente dentro do Vzinho e vamos fazer dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas de espaço e dois pontos altos no mesmo lugar, formando o nosso Vzinho. Sobre as três correntinhas, três pontos altos, um ponto alto para cada correntinha de baixo. Não pode pôr mais, porque senão é um babado, tá ok? Venho aqui sobre o ponto baixo, um ponto alto sobre ele. Nas três correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Dentro do espacinho do Vzinho, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, dois. Terminei a minha carreira, vocês terminam a de vocês, seguindo a sequência que eu expliquei. Dentro do Vzinho, dois pontos altos, duas correntinhas de separação e dois pontos altos. Sobre as correntinhas, três pontos altos e sobre o ponto baixo, um ponto alto. Segui a sequência, chega aqui no fim, prende com um ponto baixíssimo e arremata o fio como a gente faz sempre. Deus abençoe a todos, fique com Deus.